Música Meu nome é Inácio Carvalho Oliveira, filho de Durvalina Gomes de Sá e Antônio Inácio da Silva, ex-cangaceiros do grupo de Lampião. Eu quero deixar claro que a Durvalina ganhou o nome de Durvinha, não foi no cangaço, foi quando ela, criança, em casa com os irmãos, é um apelido carinhoso. Eu nasci no estado de Pernambuco, fui criado em uma cidade por nome de Tacaratu, a qual fica a 23 quilômetros da margem do rio São Francisco Velho Chico, que é a cidade de Petrolândia. Moro no Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro, e vim conhecer meus pais após 66 anos. Fui criado por um padre da Tacaratu, que chamavam ele o Padre Velho, porém o nome dele era Frederico, padre Frederico de Oliveira. Quando eu tinha 6 anos de idade, o padre faleceu, e eu passei a ser criado pela senhorinha Gomes Carvalho, que era governanta da casa paroquial, e tinha Isaura Pires, que era a cozinheira do padre. Com o falecimento do padre, a senhorinha Gomes Carvalho, que eu a chamava de mãe senhora, e o padre o chamava de pai, eu passei a ser criado por dona senhora, a senhorinha Gomes Carvalho. Como é que foi a sua infância em Tacaratu? Relata pra gente aí. A minha infância em Tacaratu, ela foi um tanto... Enquanto eu não entendia bem as coisas, foi ótima. Porque eu fui criado, fui educado por uma família nobre de Tacaratu, que eram os Carvalho e os Benjota. Dona senhora era da família nobre de Tacaratu. Logo depois, eu fui crescendo, e fui ouvindo e vendo aquela discriminação de alguns adultos, quando eu brincava com outras crianças. E o cara passava e dizia assim, olha aí, estamos brincando com ele, cuidado, ele é valente, ele é filho de cangaceiro. E eu comecei a entender que eu era discriminado. Por ser filho de cangaceiro. É, por aquelas pessoas. Agora, como criança, foi uma infância normal, entendeu? Agora, não nego, sentia muito a falta de ter um pai, e muita vontade de ter irmãos, principalmente uma irmã. Aí você me pergunta, mas por que irmã? Porque eu vi aqueles garotos, quando já estava mal, com 12 anos, querendo namorar, que tinha irmãs, as irmãs tinham as coleguinhas, e eu não tinha, então eu tinha dificuldade de me aproximar das garotas. Então eu tinha muita vontade de ter uma irmã. E se essa irmã fosse uma nebi, que é minha puxa-saba, eu tinha uma namorada com mais facilidade. como foi a sua relação, sua convivência com o padre Frederico? Era a relação de pai e filho, ou era uma relação de tutor? Não, eu o chamava de pai, era pai e filho. Chamava pai, eu chamava ele de pai. Agora, como quando ele faleceu, eu tinha apenas 6 anos, então eu tenho recordações, é claro. mas ele me adotou realmente como filho, contanto que eu sempre, ele tinha a fazenda, que era a fazenda Paquiú, tinha o sítio do padre, onde ele tinha, era um verdadeiro pomar, mesmo dentro do Itacaratu, e ele, antes dele morrer, ele mandou o vaqueiro ferrar 5 vacas com 5 bezerras, que era para mim, e no dia que ele ia fazer o testamento, deixando a fazenda Paquiú, com todo o criatório, para mim, e o sítio, para a Nossa Senhora da Saúde, que é a padroeira da cidade do Itacaratu, ele foi para Petrolândia, que Petrolândia, que era o município, Itacaratu era o distrito, e no caminho ele passou mal, porque ele ia a cavalo, porque são 23 quilômetros, e voltou, foi dia 14 de janeiro de 1940, e eu completei os 6 anos no dia 2 de janeiro de 1940, e ele faleceu, aí eu perdi a herança que ele ia deixar para mim, mas eu chamava de pai. Não deu tempo para você, né? Eu nasci assim, como você ficou sabendo, como você ficou sabendo que era filho de cana dos cangaceiros, mora em dovinha, você sempre soube? Sempre soube. Desde o início? Não, eles não podiam esconder, porque veja bem, no dia que eu fui entregue para o padre, era na época da festa de Nossa Senhora da Saúde, era a festa, a festa de Nossa Senhora da Saúde, ela tem início no dia 23 de janeiro, que chama Levantamento da Bandeira, é onde eu acho que tem uma bandeira, e no dia 24, começa a primeira noite de novena, são nove noites de novena. Isso aqui é padroeira da cidade de Takaratu. É padroeira da cidade de Takaratu. E no dia 1º de fevereiro, é a última noite da novena, e no dia 2º de fevereiro, é o encerramento da festa, que é como uma procissão. Então, o que é que ocorreu? Três senhoras que iam para a festa, moravam na fazenda Riachão, ela era conhecida como Joana do Riachão, ela foi abordada na estrada por um casal de cangaceiros, quem eram? Durvinha e Moreno. e minha mãe comigo nos braços. Elas se assustaram, mas eles o tranquilizaram, que ela não tivesse dúvida, apenas queria que levasse aquela criança, eu estava com 30 dias de nascido, entregar o padre Federico de Takaratu para ele criar. Juntamente comigo, vinha uma carta, ou um bilhete, digamos assim, porque eu cheguei ali, ali estava escrito, o nome da minha mãe, o nome dos meus avós, e o meu nome, que seria Duval Gomes de Sá, e mais o meu umbigo, que estava no agase. E Duval Gomes de Sá, era o nome dos seus pais, né? Queria que você fosse batizado com esse nome. Com esse nome. Duval Gomes de Sá. Gomes de Sá, seria o meu nome, estava na carta. Então, você permaneceu 30 dias com seus pais na Caatinga, né? Passei 30 dias, 30 dias no cangaço. No cangaço, eu fui cangaceiro, durante 30 dias. Minha mãe, Duvinha, falava, meu filho, você foi cangaceiro, e eu não entendi a realidade, depois é que eu vim entender o porquê, realmente, eu fui cangaceiro. 30 dias, mais 9 meses de estação. Mais 9 meses, porque aí já foi uma escritora lá no Rio que falou para mim assim, você não foi só 30 dias, não. Os 9 meses que você passou no vento da sua mãe, você já era cangaceiro, ele estava no cangaceiro. Você foi gerado no cangaceiro. Foi gerado no cangaceiro. Foi gerado no cangaceiro. No cangaceiro dentro do cangaceiro. No cangaceiro, embaixo de um pé de água. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira. A CIDADE NO BRASIL